Eu fiquei sabendo que se eu juntasse 100 reais em moeda, eu ganhava um hambúrguer. É real. Não sei. Gente, a gente ficou 3 horas atrás de 100 reais em moeda, porque me falaram que se eu juntasse 100 reais em moeda, eu ia ganhar um hambúrguer. Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é GarolBrasilin, deixa o insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com uma convidada muito especial na minha casa. Gente, olha isso, é a cena mais rosa que vocês vão ver hoje. Não, hoje é um dia depois. Eu tô de tênis rosa, tá? Cabelo rosa, usa rosa. Falou, né? Falou, aqui tá de cabelo rosa, moletom, máscara rosa, minha máscara também é rosa. Eu vi o rosto, hoje eu falando do mal lavado. É, hoje a gente podia fazer um 24 horas comendo rosa, do jeito que a gente tá ali. Eu prefiro comer mac. Por quê? Conta pra eles, Morgana, conta pra eles. A Morgana me disse... Na verdade, eu descobri no TikTok que dá pra comer de graça no McDonald's. Eu não sei se eu tô levando muita fé nisso, não. Dá certo, não sei se aqui em São Paulo dá, mas eu já sentei na minha cidade e deu certo. É? É, mas não sei se aqui dá, sabe? A gente vai ter que testar. Vai ter que dar, porque vai ser difícil. Porque o segredo é chegar no McDonald's com 100 reais em moeda. Por quê? Pra eles é maravilhoso, porque eles precisam de troco sempre. É, a gente não tá ensinando como comer de graça. Simplesmente é algo, é um programa que eles têm lá. E se a gente levar 100 reais em moeda, eles vão dar 100 reais em dinheiro, em nota de papel pra gente. E um lanche. Eu não sei qual que é o lanche, tá? Mas eles dão algum lanche que tem lá. Bom, na realidade, então, esse é um vídeo teste. A gente vai testar. Primeiro, a gente vai ter que correr atrás de dinheiro, porque eu não tenho moeda. Vem até moeda em casa. Exatamente, eu não tenho moeda real. A gente pode até dar uma procurada aqui. A gente vai ter que ir no shopping, no banco, não sei, tem alternativas? Ah, dá pra gente tentar pegar daqueles vendedores ambulantes no semáforo. Também. Eles ganham bastante troco. Exato. O problema é que a maioria das pessoas, elas pagam tudo com cartão. Eu não ando com dinheiro, só com cartão. Então, esse é o grande problema. Isso me dá até uma dúvida se o Mac quer troco. Por que se as pessoas só estão usando cartão? Pode ser. Mas vamos testar. É, o vídeo é esse. O não a gente já tem. O não a gente já tem. A gente vai atrás da humilhação. Então, bora lá. Olha, por exemplo, aqui, isso aqui o João deixou aqui. Eu já vou arrecadar essas moedinhas. Temos aqui 60 centavos. Nada demais. Eu não tenho moeda. Detalhe que eu lembrei agora. Eu tenho uma lata cheia de moedas. Aí a gente já se olhou e falou, pronto, conseguimos. Eis que, olha isso, de toda essa lata de moedas, que no caso tem chave, é uma daquelas latinhas que tu coloca... Eu procurei muito essa fita isolante. Enfim, tem várias coisas aqui e várias moedas. Porém, olha o que eu e Morgana encontramos de real. Porque o resto, gente, tem moeda de Dubai, tem moeda dos Estados Unidos, tem moeda da Turquia. A gente vê que a pessoa é viajada quando você vai na casa dela, ela não tem moeda do Brasil. Amiga, eu sou colecionadora de moedas. Agora, do que tudo faz, o que você vai falar, ela tem, ó. E pior que não é mentira, eu sou colecionadora de notas de todos os países que eu vou, porque eu acho que faz parte da cultura do lugar, tu conhecer as notas, as coisas, e aí eu guardo de todos os países que eu vou, eu tenho um livrinho com todas as notas. Só que eu não sabia que essas moedas não eram de real. Não era real, elas são reais. Mas elas não são do real, vocês entenderam, né? Ó, Morgana, quanto dinheiro temos aí? Não, a gente já tem 100 reais. 5 reais, gente. É o que a gente conseguiu encontrar na casa, tá? Ok, mas agora a gente vai pra rua, atrás de moedas. Vamos catar, nem que a gente pegue um potinho, fica ali na esquina e a gente para, quero mais dois, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, isso que importa. Gente, acabamos de vir no banco, e no banco não tinha. Ou seja, expectativas estão lá embaixo. Lá embaixo, mas a gente agora vai numa lojinha de bala, tentar também, porque eu acho que gera bastante troco lá. Atualizações, já fomos em um posto de gasolina, que tinha no caminho até a lojinha de bala, e numa banca de jornal, nenhum dos dois nos deram bala. E eles falaram assim, ó. Bala. Eles falaram assim, ah, gente, precisa de moeda, não tem moeda. Então, exatamente por isso. Ferrou. Já estamos na loja de doces, que é a minha esperança, sinceramente. Porque eu acho que as pessoas compram doce com moeda. Eu acho. Vamos ver. Gente, acabamos de sair da loja de doces, e conquistamos um total de 10 reais. Mas ela me deu troco também, então eu tô feliz. E agora a gente tá numa lotérica, pra ver se a gente consegue. Não é fácil comer mac de grátis. Nossa, véi. Mas vai se pagar. Gente, lotérica também tivemos sucesso. Tá novinha. Sato de moeda. E tá novinha, olha ali. Tá, tipo, olha, brilhando. Conseguimos. Ouro, ouro, ouro. Acho que agora a gente vai pro shopping. É, só lá tem. Estamos aqui no meio da rua. Encontramos... Como é seu nome? Fernando. Encontramos o Fernando. E o Fernando estava vendendo balas e chiclé. E o que a gente vai fazer... Olha o Fernando aqui, ó. Fernando cheio de moedas. E a gente cheia do dinheiro em papel. E a gente não quer dinheiro em papel, a gente quer moedas. Então a gente vai trocar, mano. Ó, seguinte. Neste momento estamos no shopping. A gente tá tentando ir em lojinha de brinquedo, essas coisas assim. A gente teve ajuda de dois meninos, dois vendedores de bala. E aí a gente foi numa livraria, daqueles livrinhos infantis. E a menina olhou pra mim e falou assim, você precisa de 100 reais e moeda pra quê? Pra trocar por um hambúrguer? No BK, ela falou BK. Aí eu fiquei o quê? Feliz. Por quê? Quer dizer que funciona. Então a gente vai achar esses 100 reais. Não importa o que aconteça, nós vamos achar. Estamos saindo do shopping com um total de 0 reais. E a gente tá indo pro metrô. Porque várias pessoas nos indicaram o metrô. Porque realmente as pessoas pagam, né? É mais trocado. Então tem chance de a gente conseguir lá. Agora estamos no metrô de São Paulo. E acabamos de conseguir 25 reais. Eu esperava mais pro metrô. Ah, mas o moço foi querido. Ele foi bem querido com a gente. E agora a gente virou o fantasma. Gente, já fomos no metrô, no shopping, no mercado, na farmácia. Estamos em mais uma loja de balas. E aqui estamos tendo sucesso, finalmente. E daqui a pouco a gente vai pra casa. Já tem mais de duas horas que a gente tá atrás dessas moedas, tá? Olha meu ouro. Olha meu ouro e prata. Ouro e prata. A minha bolsa tá pesando 10 quilos, no mínimo. Vamos pra casa agora. 17, 18, 19, 20, 20 reais. Olha quem eu encontrei no shopping. E eu pedi pra ser meu fornecedor. Olha o que o Arthur. Arthur, com o que tu tinha 30 reais em moeda em casa. Eu não sei também. Você sabia que se você juntasse mais 70, você conseguiria um hambúrguer no McDonald's? Mentira. Pois é isso que nós estamos fazendo. Por isso que eu estou aqui nesse desespero. Gente, a gente ficou duas horas e meia, né? Eu acho que deu umas três horas. Um fantasma. Deu umas três horas. A gente não almoçou e a gente tá só esperando por este hambúrguer. Mas antes a gente vai contabilizar aqui as nossas moedas. Tem muito mais. Pra ver se realmente... A bolsa dela tá pesada. Não, a minha bolsa tá tipo... E quebrou a mesa da YouTube. Bom, gente. Agora é a hora da contabilidade. Aqui já tinha os saquinhos fechados que a gente conseguiu. Aqui foi 25 reais. Foi no metrô. Aqui tem 40 aqui, ó. 40 reais. Aqui tem 40. Não parece, né? Mas tem. 40 reais mais 25, 65. Aqui tem 70, 75. Agora vamos continuar aqui pra não chegar lá sem os 100 reais, né? Porque tudo isso pra nada não vai dar. Gente, acabamos de contar e a gente superou o que a gente achava. A gente conseguiu 120 reais. Deu umas contadas meio erradas. Mas foi tipo assim, 115, 120. Agora é a hora da verdade. A gente tá indo lá no Mac. Arthur vai com a gente, que também não almoçou. Todo mundo morto de fome. Vamos filar boia. E vai dar certo. Tomara que ela dê três lanches. Vai dar certo, eu sei que vai. Porque a dificuldade que foi pra encontrar moeda... Se os estabelecimentos estão tão desesperados quanto os que a gente foi, eles vão dar tipo 10 lanches. Porque, gente, eu nunca vi tão difícil de encontrar que nem moeda. Vejamos... McDonald's! McDonald's! Agora é a hora da verdade. Se rola ou não rola esse desafio. Porque é mais um desafio do que uma experiência, né? Gente, ferrou que o caixa está fechado. Mas temos uma luz aqui! A Marcela está aqui. Marcela, é o seguinte. Eu fiquei sabendo que se eu juntasse 100 reais em moeda, eu ganhava um hambúrguer. É real? Não sei. Gente, a gente ficou três horas atrás de 100 reais em moeda, porque me falaram que se eu juntasse 100 reais em moeda, eu ia ganhar um hambúrguer. Sim. É real? É. Gente, eu parei o mega inteiro. Gente, é real! A gente está a três horas. E é real. Oficial. Nós vamos ganhar um hambúrguer. Não, mostra ali, mostra ali. Gente, minutos de glória. Olha ele aqui. O nosso quarteirão, que custou 100 reais. Mentira, né, gente? Não custou 100 reais. Eles pegam 100 reais de moeda, te dão 100 reais em nota, mais o Maczinho. E a Morgana acabou de me avisar que também pode ser um hambúrguer ou um McFlurry. Então você pode conseguir um sorvete de graça também. Tudo. Tudo. O McFlurry pega os doentes. Exatamente, mas assim, para conseguir 200 reais de moeda, pelo menos em São Paulo, é uma dificuldade. Agora a gente vai comer e depois a gente vem contar para vocês como foi. Bom, gente, chegamos em casa, nos alimentamos, todos felizes e contentes. Claro que, né, a gente comprou os outros. Porém, o nosso quarteirão foi por 100 reais. Gente, mas assim, foi difícil, tá? Foi muito mais difícil do que eu imaginei. A gente, ao todo, esse vídeo demorou umas 5 horas para gravar, né? 5 horas. Fizeram um tour no bairro. Foi um tour. Não, a quantidade de amizade que eu fiz hoje. Um tour. Vendedor de perfume na rua. A menina do metrô. O moço do metrô. Eu fiquei trocando mó ideia. Menina da livraria. Os meninos que estavam vendendo na rua. Teve um menino que saiu correndo duas quadras. Mas ele corria de um lado para o outro procurando moeda com a gente. Mas deu tudo certo. Então fica a dica aí para vocês. Se você quiser um quarteirão ou um McFlurry. O McDonat vai me matar que eu estou dando essa dica. Mas vai ser bom para eles? Vai ser bom para eles porque todo mundo está atrás de moedas. Hoje eu pude perceber. Realmente é muito difícil de encontrar moeda. Mas dá certo e você pode comer um sorvetinho ou um hambúrguerzinho bem feliz. E devo agradecer a quem? Arthur que me trouxe 30 reais. Exato. Deu uma super colaborada. E a Morgana que se não fosse a Morgana, gente, eu não teria feito esse vídeo. Porque... Banco, bora para o procurador? Chegou uma hora que eu falei, amiga, acho que não vai dar. Porque a gente foi literalmente da lotérica para a casa de bala. Da casa de bala para uma loja. Da loja a gente parou a galera na rua. Teve uma hora que a gente estava na farmácia. Que nos falaram que tinha bastante. A Morgana olhou para todo mundo que estava na fila. Gente, vocês não têm moeda, não? Tipo assim. Só que eu não estava conseguindo gravar tanto para vocês. Porque a gente ficou muito na rua. E realmente andar com a câmera na mão é meio perigoso. Então eu estou contando todos os casos aqui para vocês. Que realmente foi muito engraçado. Mas valeu muito a pena. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag de graça. Que eu vou deixar o coraçãozinho para todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.